Olá grupo, como vocês estão? Eu estou bem e vou ler para vocês uma reflexão sobre algo que está me incomodando bastante nos últimos dias, porque se estende por tempo demais e está cansativo. E começa assim, vocês sabem o quanto a inveja é feia e o quanto alguns se aproveitam do bom coração de outras pessoas. Eu às vezes passo raiva com a cara de pau de uns e a irresponsabilidade de outros. Então amigos, cuidado com o que vocês assistem na internet. Eu até pediria que não abram mais nenhum vídeo com capas sensacionalistas, porque vocês sabem que Padre Robson ainda não está celebrando missas e porque vocês sabem que Padre Robson está bem e está feliz nos oferecendo as bênçãos diárias lá no canal dele, Padre Robson Vida Plena. Então, as notícias que vamos receber, notícias verdadeiras, é lá que nós vamos receber. Então é totalmente dispensável que você fique abrindo vídeos equivocados e que reprisam calúnias. Dê visualizações e ajude ao canal do nosso evangelizador, Padre Robson. Nós estamos observando que uns e outros desejam os doadores que até então doavam ao projeto AFIP quando na administração, na bela e honesta administração de Padre Robson, o fundador. Uns e outros querem o lugar de Padre Robson, o carisma de Padre Robson. E invejam que nós, devotos, reconhecemos em Padre Robson o maior evangelizador desse tempo. Outros também tomam proveito do nome de Padre Robson do jeito que podem. Alguns criaram aí canal de orações, pessoas que certamente gastam fortunas em salão de beleza e tudo bem, não tem problema não. Vai lá, fica mais lindo, mais linda, tudo bem. Mas deveriam se envergonhar de pedir dinheiro às pessoas que rezam com você no seu canal. Outros estão distribuindo pix, confundindo as pessoas que pensam que vão doar a Padre Robson lá por aquele pix, né, oferecido aí nas redes sociais. Pois bem, nós temos um movimento honesto, legítimo, em defesa de Padre Robson porque sempre acreditamos na sua inocência. Porque queremos o nosso evangelizador de volta, porque temos amor ao próximo, porque não conseguimos ficar calados a um massacre, a um sacerdote inocente. Este é um movimento honesto. Que não está trazendo sensacionalismo, nem mentiras, nem reprise de calúnias e que está aqui sim, de uma forma honesta, sincera e espontânea, pelo que é certo. Padre Robson já provou sua inocência em todas as esferas na justiça e nós não estamos entendendo porque é que ele ainda não retornou as suas atividades na sua FIP, todos os seus projetos, administração na sua TV Pai Eterno, né? Não voltou a seguir lá o sonho da obra da Nova Basílica, suas obras de caridade, suas viagens com a imagem peregrina, enfim. Tem aí a pandemia, mas Padre Robson sempre deu um jeito até da romaria virtual sensacional que ocorreu em 2020. Então, meus amigos, este é um movimento sincero. Enquanto que surge, de repente, das profundezas, uma nova criatura que vem reprisando calúnias, claro, com seus textos programados, decorados que não vão além daquela porcaria toda, daquela diarreia que ele faz pela boca porque nunca acompanhou, não tem conhecimento de causa. Então, faz diarreia pela boca. E pior, coloca lá uma capa sensacionalista induzindo que Padre Robson morreu. Meus amigos, vocês sabem que Padre Robson está bem. Ele diariamente nos oferece as bênçãos, o terço, interage com os devotos no chat. Então, qualquer notícia verdadeira ou novidade verdadeira, vamos receber lá no canal de Padre Robson. Essa criatura que coloca esse tipo de capa usando o nome de Padre Robson provavelmente não tem mãe ou não se importa com ela porque não se importa com as pessoas que passaram mal. Você tem noção de quantas pessoas me ligaram dizendo que a mãe, que a avó passou mal que quase infartou quando viu aquela capa? Irresponsável! Tu tá mexendo com pessoas que se importam com Padre Robson? Irresponsável! Que fez diarreia pela boca. Assim, eu fico realmente revoltada com isso. Meus amigos, parem de abrir esse tipo de capa sensacionalista. O que eu tiver que dizer, eu vou dizer aqui. Porque tenho recebido realmente muitas mensagens. Pessoas me ligam desesperadas, passando mal, depois de ver uma irresponsabilidade dessas. Tenha bom senso, ô criatura, irresponsável. Tente escutar, Padre Robson, no canal dele. Veja se você pode evoluir. Porque isso é palhaçada e irresponsabilidade. Já basta, né? Já basta dessa palhaçada. Tem outros que tentam apagar a história de Padre Robson. Que não falam no nome de Padre Robson. Não é mesmo? Outros que deveriam nos colocar a situação. Ter aí consideração com nós, devotos, que fomos anos associados da AFIP. Que uns e outros se servem hoje. A forma como o Padre Robson conduziu, criticavam. Mas servem a outros, né? Então, tentam apagar a história de Padre Robson. Por que é, então, que não apagam todas essas calúnias também? Por que é, então, que não param, que não tiram o nome de Padre Robson de suas línguas venenosas? Por que é que não esquecem de vez? E engulam tudo o que tomam de Padre Robson, pra não dizer outra coisa. E nos deixem em paz. E deixem Padre Robson em paz. Parem de explorar as pessoas. De enganar as pessoas. De usar o nome de Padre Robson. Ah, mas tá difícil, né? Tá difícil esquecer completamente o nome de Padre Robson? Porque nossas orações colocadas lá nas páginas oficiais da TV Pai Eterno são apagadas. Todas as orações por Padre Robson. Mas calúnia pode, né? Calúnia pode. Contraditório isso, não é mesmo? Eles não conseguem esquecer o Padre Robson quando é pra reprisar calúnias. Ah, o nome de Padre Robson rende, né? Visualizações. O nome de Padre Robson é ouro? Ouro para os tolos. Não conseguem esquecer o nome de Padre Robson? Ah, porque é grande demais, né? Não vão esquecer mesmo. E nós, que amamos Padre Robson também, não iremos esquecer. Nunca. Essa história está marcada na história da igreja. Enfim. Só que assim, né, minha gente? Esse mesmo Padre Robson, que sofreu o que só Deus é testemunha, esse mesmo Padre Robson, está lá no seu canal, nos ensinando a limpar nossos corações da raiva e da dor promovida pelos judas, hipócritas, caluniadores, esses aí que andam pela internet também, reprisando porcarias, fazendo diarreia pela boca. Esse mesmo Padre Robson, que vocês jogam pedras, Ele, está nos ensinando a superar todos vocês. Ele, está nos ensinando a sermos melhores. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Ele é o escolhido do Pai Eterno, e isso é inegável. Assim como centenas de depoimentos, de graças alcançadas, pela fé que Ele nos motivou. Ele é um instrumento de Deus, e a sua missão não irá calar. E nós temos fé que o Pai Eterno irá dar um caminho abençoado ao Padre Robson, e sempre irá lhe proteger contra todo o mal. Enfim, é esse Padre Robson de Oliveira, o nosso maior evangelizador, que está nos ensinando a superar, a superar todos esses pequenos que Jesus diria, não sabem o que fazem. Sem mais.